Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema E hoje vamos ver os 10 melhores segredos em Batman Lego O vídeo se chama os 10 melhores segredos porque Batman Lego, sério, está lotado Realmente lotado de easter eggs e referências E nesse vídeo aqui eu separei os 10 que eu achei mais legal, que eu achei mais interessante Vamos começar com a melhor referência de todas A senha para o Batman entrar na Batcaverna é homem de ferro, é chato Mano, olha isso Computador, estou em casa Qual é a senha? Melhor senha de todas Sério, você não faz ideia de como que eu ri desse negócio na hora É, vamos continuar que nossa lista é grande No comecinho do filme o Coringa sequestra um avião e pergunta para o piloto se ele está com medo E o piloto fala que não, porque ele sabe que o Batman vai parar o Coringa E agora vem a melhor parte O piloto começa a citar exemplos dos fracassos que já aconteceram com o Coringa Ele fala algo sobre os dois barcos, fazendo referência à cena da balsa Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Coringa do Heath Ledger E depois ele cita um desfile com a música do Prince Fazendo referência ao filme do Batman de 1989 E ao Coringa do Jack Nicholson Cara, essas referências a outros filmes do Batman É a melhor coisa que tem em Batman Lego Sério, está cheio dessas coisas Em outra cena conseguimos ver fogos de artifício escrevendo Forever no céu Fazendo referência ao filme chamado Batman Forever Cara, referências que não acabam mais Em outra cena o Batman quase atropela uma velhinha que estava atravessando a rua E essa cena faz referência ao filme Batman Returns Onde acontece a mesma coisa O Batman quase atropela uma velhinha Em outra cena o Robin encontra um repelente de tubarões O Batman até zoa Fala assim, isso aí você pode mexer que é inútil Isso faz referência ao filme do Batman de 1966 Onde surgiu esse bate repelente de tubarões Quando o Batman entra na casa do Superman Temos uma referência ao Superman A campainha do Superman é a música tema Dos filmes antigos do Superman Cara, isso é muito legal E dentro da casa do Superman está rolando a festa da Liga da Justiça E na faixa da festa lá está escrito 57ª Festa da Liga da Justiça Eu falei certo? 57ª? Ela foi criada há 57 anos atrás Em 1960 Cara, essas referências são muito legais Em uma revista segurada pelo Bruce Wayne Atrás dela tem um anúncio do Barry's Automotives Daí você me pergunta Dearo, quem que é esse tal de Barry's? Barry's foi o cara que criou o primeiro Batmóvel Ele que desenhou tudo e tal E daí nesse filme eles fizeram uma homenagem a ele Cara, que da hora isso Outra coisa bem legal nesse filme São os outros vilões de outros filmes Que se unem ao Coringa Temos o Voldemort de Harry Potter O Sauron do Senhor dos Anéis O Agente Smith de Matrix A Bruxa do Mágico de Oz O Drácula Os Gremlins Os Dinossauros de Jurassic Park Cara, referências que não acabam mais E pra finalizar Temos uma referência ao próximo filme do Lego Ninja Go Em Batman Lego conseguimos ver um cartaz lá Fazendo referência ao Ninja Go Inclusive já tem até trailer desse filme Alô? Alô, quem é? Lord Gamadon, seu filho Acho que eu liguei por engano Cara, os filmes de Lego vão dominar o mundo E aí? Você gostou de mais alguma referência que tem num filme que eu não falei aqui? Comenta aí embaixo E se curtiu esse vídeo Mete o dedo nesse like Se inscreve no canal Ativa aquele sininho lá Pra você não perder as notificações E assista esses dois vídeos Sério, são muito bons Assista eles Então é isso galera Um grande abraço pra todos vocês Tchau Olha, minha garrafinha de água é do Batman Tchau 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 Tchau